Voltamos para o último bloco do Debates Eleições 2014 com os candidatos ao Vice-Governo do Estado. E de imediato vamos às considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para a sua fala. E a ordem foi definida em sorteio prévio, realizado em conjunto com as assessorias dos candidatos. Conforme o sorteio, o primeiro a falar é o candidato Cassiá Carpes. Quero agradecer à TVE pela oportunidade democrática de possibilitar nós fazermos esse debate. E dizer que eu faço parte da coligação que tem a S.U. Neves, 45, do PSTB. Ana Amélia, 11, que é a minha candidata, qual eu sou. E tenho muito orgulho de ser o candidato a vice por se tratar de uma mulher competente, honesta, ficha limpa. Uma das maiores e melhores senadoras do Rio Grande no Congresso Nacional. Simone Leite, para o Senado 111. Uma jovem, empreendedora, professora e que, sem dúvida, está fazendo um grande papel para a democracia. É a novidade no Senado. Nós estamos propondo tirar o Estado do marasmo. Esse Estado que está, como nós aqui colocamos, em péssimas condições financeiras, que está ainda o banco já usando o cheque especial, que o cidadão vai pagar. Nós queremos mudar o Rio Grande. Não esse Rio Grande que está aí. As pesquisas estão dizendo que a saúde não vai bem, a economia vai mal. Se não é o agronegócio, como falaram aqui, nós não teríamos um pibão. Então, naturalmente, nós temos um compromisso com o Rio Grande. Mas quero reafirmar aqui, tem muita mentira, muito boato por aí. Nós vamos cumprir todos os reajustes que foram dados aos funcionalismos do Estado. Todos os funcionários do Estado que tiveram aumento. E olha que deram até dois... Tempo esgotado o candidato, agora quem fala é o candidato Hermes Souza. Quero agradecer à TVE e à FM Cultura por essa oportunidade realmente democrática, porque é a única oportunidade democrática, de fato, que se dá aos partidos todos. Dizer que eu e Edson Stivaletti, do PRTB 28, temos propostas. Inclusive, uma delas que não foi tocada aqui no assunto. Nós queremos gradativamente reduzir o ICMS do Estado até chegar a 12% para que o Estado tenha mais investimento, atraia mais empresas, mais empregos e mais renda para o Estado. Assim, nós acreditamos que nós vamos crescer sem medo e com muita coragem. E dizer também que eu não tenho medo de ameaças, não tenho medo de morrer. E nós vamos caçar os corruptos, nós vamos caçar, vamos acabar com a máfia do superfaturamento. Povo gaúcho, gaúchos e gaúchas de valor, apostem no novo, na verdadeira renovação. Pare de acreditar nas mentiras, nas velhas mentiras que são repetidas sempre. Os governos ficam 4, 8, 12 anos, não fazem e agora dizem que vão fazer. É uma vergonha. Por isso, você não deve acreditar nas pesquisas mentirosas e tendenciosas. Aposte no PRTB. Nós vamos ouvir você e você vai governar junto conosco esse Estado valoroso. Agora, quem fala é a candidata Gabi Tolotti. Queria agradecer o espaço e dizer que a nossa luta é a luta pela emancipação das pessoas. Os partidos da velha política, os partidos do sistema, eles pedem o teu voto para manter tudo como estão. Eles seguem juntos no governo federal e seguem juntos nos escândalos como os da Petrobras, onde todo mundo roubou um pouquinho. A gente quer fazer uma nova política. O PP da Anamélia é o PP do Paulo Maluf, que é o PP do Bolsonaro, que é base do governo Dilma. Ou seja, aqui se colocam como projetos alternativos, mas tem governado junto e tem mantido esse sistema. Eles prometem governar para todos, mas na verdade tem governado para banqueiro. A gente quer fazer com que o dinheiro público seja investido em educação pública, que dinheiro público seja investido em saúde pública. O PSOL teve nas jornadas de junho, o PSTU teve nas jornadas de junho, porque a gente acredita que a política só vai ser transformada através da luta das pessoas. A gente tem certeza que o país vai mudar, que outros junhos virão, e que com a Luciana Genro, presidente, número 50, o Roberto Robaina, governador do Estado, com o Júlio Flores, senador, a gente vai apresentar uma nova forma de fazer política, que seja para o interesse público e não para o interesse das grandes corporações. A nossa luta é árdua, mas a gente vai lutar sempre e conquistar o que a gente quiser. Agora, quem fala é o candidato José Paulo Cairoli. Gostaria de agradecer à TV por esse espaço, cumprimentar os candidatos pelo bom nível do nosso debate. São debates de ideias, onde todos nós estamos defendendo o bem para a sociedade. O nosso projeto é um projeto de mudança. Temos a consciência e a responsabilidade que nós precisamos ter para fazer o Estado avançar. Nós temos o melhor candidato a governador, sem dúvida nenhuma, pela sua experiência, pela sua história, pela sua trajetória política. Temos um senador, embora com 84 anos, com uma visão que as ruas e que a sociedade tanto defende, ética, moral, transparência e defesa do bem público. Nós, desta forma, com muito diálogo na construção de uma sociedade digna, de um Estado pujante, como é o povo gaúcho, defendemos as nossas ideias numa construção coletiva, sabendo que o líder Sartori terá uma missão de construção coletiva para que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ser o Estado avançado que sempre foi e que tem. Não olhando para trás, não olhando para os governos que nos antecederam, mas olhando com uma visão para frente que todos nós podemos melhorar o nosso Estado. Tempo esgotado o candidato, lembrando o tempo de 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. E agora é a vez do candidato Nubem Medeiros. Eu quero agradecer aos companheiros que estiveram aqui presentes, um debate bastante interessante, e principalmente eu quero agradecer a TVE, porque para nós comunistas, uma emissora pública como a TVE, como é a FM Cultura, é exatamente o que nós necessitamos. Nós comunistas também temos uma proposta para o Rio Grande. Temos uma proposta para o Brasil, e a nossa proposta é revolucionária. Nós pregamos a revolução. O que é revolução? Revolução do ponto de vista sociológico. Revolução como um rompimento radical com o sistema capitalista. Nós lutamos por uma sociedade mais justa. Não, uma sociedade mais justa não, porque a sociedade capitalista não é justa. Nós lutamos por uma sociedade justa. Nós lutamos pela libertação real do trabalhador. Nós lutamos para que o povo possa realmente governar. E vão dizer, ah, mas o povo não governou e não sabe governar. Mas somente governando é que o povo vai aprender a governar. E eu peço voto para a Mauriás e nosso candidato a presidente da República, Humberto Carvalho, que me acompanha aqui, candidato a governador, Edson Canabarro para a Federal e João Fialho para a Estado. Tempo esgotado o candidato. Agora, quem fala é o candidato Flávio Gomes. Primeiro, eu quero dizer que o projeto da cura gay é do deputado João Campos e não do Marcos Feliciano. Ele é do PSDB, meu candidato Sartori, PSDB de Goiás. Em segundo lugar, eu quero dizer ao povo gaúcho que parece que ficou bem claro que os grandes problemas do Rio Grande passam antes por uma arrumação nas finanças do Estado. Nós precisamos ter um governador de atitude. Um governador que enfrente esses contratos leoninos com coragem, com determinação e com atitude. E pelo que se viu até agora, em todos os debates anteriores, o governador que tem demonstrado isso é o Vieira da Cunha, que vai imediatamente, após assumir, enfrentar essa questão da dívida pública do Rio Grande do Sul. Mas enfrentar para valer, enfrentar em juízo. Não apenas tentar resolver de forma paliativa, que vai só arrumar um pouco as finanças para o governo poder buscar mais empréstimos. Nós precisamos resolver esse problema definitivamente. Obrigado, TVE. Obrigado, povo do Rio Grande, por ter nos assistido. E, mais uma vez, eu quero repetir, Vieira da Cunha, 12, será o nosso governador. Muito obrigado. Quem fala agora é o candidato Roberto Vilodri. Agradecemos à TVE pela oportunidade e o PMN tem um comunicado. Neste momento importante, eu, Roberto Vilodri, candidato a vice-governador pelo PMN do Rio Grande do Sul, digo que somos um partido que veio para modificar os costumes que persistem há mais de 50 anos em nosso Estado. Nosso povo implora por saúde, educação e segurança. Existem partidos políticos que vêm prometendo que não cumprem há muito tempo, por incapacidade de seus líderes e pelo comprometimento que tem com outros partidos na distribuição de cargos e benefícios. Não é possível que o dinheiro de nosso trabalho seja gasto dessa forma, sem que ao menos tenhamos as coisas básicas para nos garantir o mínimo de tranquilidade e dignidade. Nós, do PMN, gostaríamos apenas de lembrar a você que nos assiste, que as pesquisas não dizem quem vai ganhar, não dizem quem vai nos ajudar e muito menos quem é melhor que a gente. O que elas mostram é uma tendência de pessoas que não se informam, pessoas que não querem mudar absolutamente nada, mas depois ficam reclamando durante quatro longos anos de sua própria escolha errada. Neste ano, você, faça diferente, escolha os candidatos do PMN que pensam e vivem como você. aposte que uma mudança só vai ser benéfica para o Rio Grande do Sul e esqueça das promessas. Você, somente você, tem o direito de melhorar as coisas e isso só vai ser possível se mudarmos as velhas práticas que nunca deram resultado. Dia 5, vote nos candidatos do PMN 33. Tempo esgotado. O candidato, por fim, quem fala é a candidata Abigail Pereira. Agradeço a todos e a todas que nos acompanharam neste debate até a essa hora. Aqui ficou mais uma vez evidenciado que de verdade nós temos dois caminhos. Um caminho que aposta no crescimento, que aposta no desenvolvimento. Um caminho do quanto melhor, melhor. O caminho que levou a educação do Rio Grande do Sul a chegar ao segundo lugar no país, essa semana, o IDEB divulgado. O caminho que mudou o modelo de pedajamento. O caminho que atingiu os 12% na saúde. Esse caminho nós precisamos perseguir. Nós queremos aprofundar. Temos muitas coisas para fazer. Temos muitos desafios a enfrentar. E nós olhamos para frente. Queremos enfrentar. Estamos dispostos. Sabemos o caminho. Temos experiência. Temos condições. E queremos continuar. Por isso, eu peço que no dia 5 de outubro, nós continuamos com esse caminho de aprofundar as mudanças por mais conquistas. Votando em Dilma. Voltando em Tarso. E votando em Olívio. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, TVE, Rádio Cultura, por esse espaço democrático, onde aqui ficou mais uma vez evidenciado esses dois caminhos. Vamos em frente, porque a nosso futuro... Tempo esgotado, candidata. E assim encerramos esse debate com todos os candidatos a vice-governador. Convidamos você a acompanhar os próximos debates que a TVE e a Rádio FM Cultura promovem no dia 25 de setembro entre os candidatos ao Senado. E entre os candidatos a governador no dia 1º de outubro. Obrigado pela sua companhia, pela audiência e uma ótima noite. E aí E aí E aí